Boa tarde! Oi pessoal, boa tarde! Forma 18 para 50 pessoas... Opa, desculpa! Forma 28 para 50 pessoas recheio de ninho conegresco e chocolate, certo? Certo! Para cada camada de recheio eu coloquei 600 gramas de leite condensado 450 gramas de leite 2 colheres de margarina 2 colheres de farinha de trigo 4 colheres de leite em pó e 1,5 de cacau em bloco, certo? Certo! E coloquei menos 7 biscoitos negresco Ficou ninho conegresco e chocolate Massa bonita, bem encheada Vou usar aqui os bicos 4B E o bico perreleio Que é do mesmo tamanho, peguei do mesmo Isso! Também 4 gramas Chantilha amélia aqui Eu bati aqui 850 ml de chantilha Pela fazendinha vai ser rosa, azul e maranhão? É! Prontinho! Chantilha amélia e bati já Porque eu uso o amélia normal Não é o amélia supremo não É o normal que eu uso Hoje vai ter também uns abraços também Antes aqui do abraço Eu quero pedir um favor aqui Para vocês ajudar a seguir a página De uma amiga minha aqui Receitas de mãe por Tássia Mota Eu vou deixar o link aqui na descrição Eu vou deixar o link aqui na descrição É sobre receita de comida É de comida, né? É de comida É de comida Vou deixar na descrição o link dela aí Receita de mãe por Tássia Mota Ela sempre pegou a boca aqui com a gente direto Comprar a boca É Ela e a irmã dela Ela fala direitinho, explica direitinho Os vídeos são bem editados Vai crescer muito Se Deus quiser, né? Amém Daqui a pouco manda os abraços Para o pessoal do canal aqui Pediram Agora por último Já notei quase Acho que foram todos já Notei, então Vai ser um aqui, um aqui Tá bom, não é? Tá baixinho, não? Deixa eu ver o rosa Não, tá bom Ah? Quer tá baixinho? Mas se não vai ser tudo amarelo? Então deixa o amarelo Fica menos amarelo É mais uma chamadinha de amarelo Não mandou nem coloco Não, porque aqui em cima Vai ficar mais, mais, mais Todo amarelo, né? Uhum Aí põe agora o azul E o preto só amarelo Fica muito baixinho, eu acho Agora o azul Eu bati com o 8,5 Para gastar menos Porque tinha um pouquinho já ali Também é Como é lindo, gasta menos Vou usar aqui as cores, ó Rosa, pink, iceberg O azul da fab E o amarelo da fab Se você tiver, é mais alto por isso Deixa eu ver Deixa eu ver pra não Pra não errar Só vou fazer pra mandar Que os abraços no finalzinho O vídeo Uhum O pessoal que mandou É Lembrando que Quando vocês pediram Os abraços aí Eu não respondo na hora No pedido, viu? Depois que eu mando o abraço Que eu vou e respondo Não, ó Mandei tal vídeo Porque às vezes Eu estava mandando Ultimamente E não avisaram Que eu mandei A pessoa achava Que eu não tinha Mandado o abraço Às vezes eu mandei O vídeo ficou pra trás E já era Eu nem sei qual foi Mas que eu mandei Só pra evitar isso Mandei, tá bom? É Deixa lá Eu só ouço Só vejo Mas ficar mais curtinho É Pô, duas vingas Assim aqui É Eu só vejo comentário Anote Não responde Depois que eu for mandar Aqui no vídeo Vou responder Ó Mandei assim 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 Assim, né? É Agora Duas em cima Amarelo Fica bom Tem uma fazendinha Tantinho Dá mais Vai Vai Desperdiçar Forma 28 por 8 Que eu uso Eu não gosto De forma alta Não Gosto de forma média Média E larga Né, mãe? Tentei ali Fazer uma formada Não gostei muito Não Então cada um É mais Do jeito que eu sou melhor Eu não engano ninguém Né, mãe? Não manda Olha A visual A forma que eu uso É assim Assim Pode ser Aí quem pega Meus bolos Já sabe Como eu trabalho Já Sabe as coisas Que eu A soma do trabalho Não vai Ninguém Não vê nada Não Esse leite condensado Eu coloquei Para não amargar Porque a cor Ficou muito forte Então Eu coloquei um pouquinho De leite condensado Aí que a gente Está aqui Fica amargo Fiz mais três Mas não fiz gravar Não Para fazer coragem É Apertar É Não Estava tratando E esse Acabei Estou meio Favurado Então Acabei Tranquilizou mais Então Ah Tipo É isso aqui Isso aqui é perigoso É uma bolha de ar Se esse aqui for Se não tem papel Arroz Acaba com papel Todinho Vai borrar Todinho Só de azar E cair Não deve cair No bolso Do papel É assim mesmo Viu? Viu? Pessoal Evita deixar espaço Aqui Entre Uma camada E outra Viu? Para evitar Que fiquem Buracos Que as bolhas De ar Que as bolhas É por isso Ó Mais aqui Nesse cantinho Se ficar Um espaço Do chantilly Com o bolo Vai criar Aquela bolha Para ficar Rondelizar No começo Você não sabe O motivo Daquela bolha Depois vem direitinho É por isso Viu? Que fica Muito espaço Do chantilly Para o outro Acaba Quando passa Esse espaço Fica um buracão Embaixo do chantilly Aí é que forma Aquela Aquela bolha Prontinho Onde está tudo A maior ou menos? A maior ou menos Agora é só Primeiro vou aqui em cima Espalhar aqui Isso aqui é o perigo Às vezes Esse buracão aqui Assim Acaba ficando Buracão De chantilly De ar Rapidão Bem abaixo Aí Deixa eu tirar Deixa eu colocar Aqui Bem abaixo Lá Vem Bora Como é que está Então aqui? Uhum Deixa eu tirar um pouquinho Aqui eu poderei Depois eu saio Por toda a minha vida Por toda a minha vida Se não Se não é necessário Estou de cima Vai ficar um buraco Embaixo Tem que passar tudo De novo Então Está bom Não é mãe? Está vendo? Ele colocou mais três Certinho Está vendo? Ele colocou certinho Vamos passar um pouquinho Vamos passar espaço Aqui né Espaço Aqui né Ficou baixo E aí Vou lhe falar Vou lhe falar Vou lhe falar De um ao que Quem pode levar Sonhos além Está bom? Está bom Está bom Está bom Olha o buraco aqui Olha o buraco aqui Olha o que fez O buraco aqui Se tivesse uma árvore Eita Saiu? Também Saiu Vou lhe falar Olha o batinho Que eu sou Deus Que mudará A sua vida Lá com os morrer Só para cuidar Suas pernas E esse meu alí Está aqui Só para te amar Aí Bem pequeno né Saiu? Saiu? E para dizer Pincel Para que Chorar Sofrer Meu Deus Tudo pode Por você Para que Olha aí O vadinho Hum? O vadinho Hum? Só É O vadinho Aventou o som ali Então Acaba logo Aventou o meu amigo Hum Eu vou falar Senão vai sair Para embolar Com a moça Aí não Dá no YouTube Só tirar aqui O excesso De chantilly Tá bom? Hum A parte já foi Agora a parte Foi a parte Das bolinhas Foi o óculos Não há problema Eu vou Arrindo Ó Ixi São altos São altos São altos São altos São altos São altos O bolo também É bonitinho O bolo é para mim É bonitinho Então Né? Hum O bolo tem rosa Também fica bonitinho Aqui Fica bem legal Gostei muito Gostei muito Dessa mistura De rosa Com branquinha Aqui Essas bolinhas É bem legal O da foto Não tem Mas como O bolo tem O bolo tem O bolo é rosa Eu resolvi E colocar Que é o óculos Aí Agora nós lá O bolo tem O bolo tem O bolo tem O bolo tem Deixa eu ligar O bolo é fácil De uns 750 metros Eu tirei só Deixa eu escolher Aqui a frete Do bolo Tá bom Né? Deixa eu ver Não Vai Abaixo Do som Aí tá Bora Aqui tem uma cerquinha Mas esquece Que também Aqui a cerquinha Eu não coloco Assim Viu Eu coloco Assim Porque assim Eu posso envergar Mãe Esquece Do 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 Já dação Deixa eu esquecer Já Do papel Que eu mandei A vaquinha O topo Que ela mandou É todo Daquele 3D Viu Então eu faço Do Meu jeito Porém Aviso o cliente Antes Se ele quiser Do mesmo jeito Que ele quiser fazer Aí eu indico Um contato Que ela faz Né mãe Né mãe Bonitinho Aqui é o celeiro Né Agora você tem Celeiro Não é casinha Não Eu falo casinha É celeiro Bora Eu acho É pegar A música Daqui a pouco Eu mostro O finalzinho Vou mostrar O meu Também Eu quero Que ele mandou Né mãe Fica com isso Agora Agora Lamentou O som Igual Deixa eu falar Desaberto Depois O som Não Tá aqui Não mudou Nada O som Tá Quase Quase Tá aqui Vamos lá Suprimir Olha isso Abaixo Tá aqui Vai Tá aqui Dá A Aticione A tesoura Aqui Tá aqui Ó Tá aqui Ficou tampando Aqui Viu É É Que é mais baixo É Olha Olha Muito bonito Tô bom Mãe Tô Sim Ó Aqui É o que A cliente Mandou Ah Fazer um Bolinho Né É Bolinho As bolinhas Viu Foi É É É É É É É Sim Foi Fácil Fazer Sim Tem vezes Que o bolo Pequeno Todo branco Todo Uma Coçada Então É É É É É É Já Um Bolo Dessa Mãe Aqui Rapidinho Rapidinho Falta mandar Os abraços Ainda Se eu quero mandar Se não Fica incompleto Ele falou Ele mandou O meu abraço Aí Falta O grito Também Esse É o grito Da Mago Ele é puro Tá bom Não é É o que É Pérola Ele fala Pérola Não é Pérola Aqui É É É É É Só O caninho Só Puro Aqui Lindo Deixa eu mostrar Aqui O que A gente Mandou Para eu Fazer Igual Mentou 3D As pernas A internet Manda Eu faço Parecido Aqui É o nosso Tá bom Tá bom Tá bom Alícia 16 minutinhos Só Dá um close Para tirar a foto Aí ficou assim Nosso burro Já que Eu falei Então vamos Mesmo com a música Do vizinho Vamos mandar Aqui do abraço Rapidinho Mãe Faz Ou repete Mãe Aqui Esse aqui Mãe Eu errei Eu falei Jaqueline Não é Jaqueline É Jane Kane Matos E seus filhos A de Ribeira do Pombal Olha a letra também Por isso que eu esqueço Jane Como é que é o nome? Jane Jane Kane Jane Kane 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 Jane Kane Kane Matos Um abraço Para você E para seus filhos Abraço Jane Kane E os filhos Ela também Lá E seus filhos Ribeira do Pombal Já falei Talita Falei Um abraço Para Sônia Soares Pereira Abraço Sônia A letra Bonita Outra abraço Para Geogete Fraga Lá de Rio Claro Minas Gerais Abraço Geogete Sim Outra abraço Para Elaine Canave Lá de Santo Antônio Do Descoberto Elaine É Abraço Elaine Um abraço Para Laciara Maria Justino Do Rio de Janeiro Abraço Abraço Laciara Um abraço Para Gata Negra Abraço Gata Negra Outro abraço Para Adriane Oliveira Ribeiro E Thaís Lá de Araraquara São Paulo Abraço Como é teu nome? Adriana Oliveira E Thaís Abraço A Gaga A Gaga O Gago O Gago O Gago O Gago A Gaga Cago Eu sou Gago Estou zoando eu mesmo Lá de Mãe está rindo aqui Pessoal Aquele Gago A Gaga Ai 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 Eu sou Gago Eu estou zoando eu mesmo Ai Deus Gaga Cago Outro abraço Para Diná Maria E para Sua filha Lani Abraço Diná Diná Dina Maria E para Sua filha Lani Outro abraço Para Cristina Gomes Abraço Cristina Gomes E um abraço Para Esquecer Olha que letrinha Pessoal Desculpa Vamos ver quem é E faz Eu acho que é Leza Gomes Lá de Leza Gomes De Meu Deus Do céu E Pameri Goiás Mãe está aqui Com a cara Ó Esse aqui Que eu escrevi errado Eu vou corrigir No outro Eu mando novo Viu Mas eu acho que é Leza Gomes Lá de De Pameri Goiás É só que é você Viu Deus abençoe E lembrando de seguir A moça que eu falei Receita de mãe Por Tássia Mota A menina que merece Muita mãe Conhecer a guia Não vou falar O Tudo mais É a pessoa que eu conheço Eu sei que é guerreira Todos merecemos Um abraço Para todos Muito obrigado Desculpa a embolaceira E a embolação Porque Gago É só tão gago Que até a mão Fica gaguejando Que eu vou escrever Fica tudo torto Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Boa tarde a todos Que o Senhor abençoe a todos Amém Tchau Tchau Tchau